Olá amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Amigos, aqui estou eu outra vez, no mesmo lugar onde grudou uma mosca no meu para-brisa, atraída pelo meu imã de barbeiros. Essa esquina aqui, ela é um reduto dos barbeiros. Eu vou virar ali à direita, vocês vão ver que lá depois do túnel tem um caminhão, um guindaste bem grande querendo fazer a curva, e aí o retardado que estava ali, na pista indo no sentido contrário, foi dar a ré para dar espaço para o caminhão e conseguiu a proeza de bater no carro que estava atrás dele. É aquele que está com o alerta ligado ali. Acompanhe essa cena, meus amigos, com áudio original. Um abraço e até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri